Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV E hoje estou aqui nele galera, o famoso Blade Ball, a nova queimada com espada que tá muito bacana de jogar, ele tá bem popular Eu resolvi trazer um vídeo pra vocês porque eu tenho uma vitória galera, eu tenho uma vitória e 3 kills e eu tô gostando de jogar esse game Resolvi trazer porque, quem sabe eu não vou ficando melhor no game e vocês vão ver no meu desenvolvimento Então assim, é um jogo atualmente popular, ele foi criado há pouco tempo assim, faz uns 3 meses que ele foi criado E isso é muito bacana, porque é um jogo diferente, viciante, competitivo e é uma queimada Olha lá, conforme vai jogando pro outro, ela vai ficando mais rápida E a única forma de você se defender é apertando o F ou clicando E aí você ativa a sua defesa e ele reflete a bola, tá vendo? É assim, funciona, e ela tá rápida Ó, quando ela fica vermelha é que ela tá indo na sua direção Meu Deus do céu, Berg, o cara usou uma habilidade E tem as habilidades, a minha habilidade é básica Porque eu comecei a jogar recente Então assim, eu não tenho habilidade nenhuma diferente Eu não tenho game pass ou nada, eu tô bem iniciante Eu cliquei, mas eu tomei, né? É o timing, tem tudo isso, tem que tomar cuidado E aqui galera, nós temos as caixas que você vai ganhando dinheiro E tem as caixas que você pode comprar outras skins de espada No caso, eu tenho uma aqui que é de melancia Vamos ver se eu dou sorte em vídeo e consigo aqui um efeito Porque aqui no caso, é efeito e ali é Olha lá, consegui uma skin, vamos ver Que é a explosão Pronto, então quando eu eliminar uma pessoa A explosão que vai acontecer é essa daqui A minha habilidade é a dash As outras habilidades custam 300 e vai subindo E tem uma aqui que é de Robux Que é a cyberpack que é atualmente Aí tem esse daqui que eu acho que é uma conquista Eu não tenho ela Tem essa daqui que é a mais cara, 5 mil As duas mais caras é essa daqui, 5 mil e 5 mil Aí depois 4 mil e vai descendo Tem 3 modos, clássico, 2 times, 4 times Eu só joguei o clássico atualmente, eu não sei como é o de time Deve ser legal E essas são as skins que eu tenho Que é a base, baseball bat, a de melancia E quando eu conseguir mais um dinheirinho Aí eu vou tentar conseguir uma skin de espada Pra ver se eu dou sorte Olha lá, tá vendo a explosão? Fiz uma aqui porque ele tava parado, né? Aí facilita a minha vida Mas é bem legal o jogo, galera Eu achei muito bacana essa ideia de misturar queimada com espada, sabe? Olha lá, tá vendo a minha direção? Toma! Minha habilidade é só pra esquivar ou enganar a pessoa, né? Porque se você ficar se movimentando muito Dependendo da velocidade Conseguir fazer algo bacana Você consegue eliminar fácil, né? Então assim, dependendo da sua Olha lá, ó Da sua habilidade Da sua estratégia Você acaba fazendo uma kill bacana Olha lá, ó Tomou ali a explosão Buraco negro Olha lá, tá indo na direção dele Tá ausente Nossa, ele perdeu totalmente o time, galera Perdeu totalmente o time Olha lá, tá vendo a minha direção Pra direção que você olhar Pelo que eu percebi É a direção que vai ser lançado E a outra pessoa vai ser selecionada Se você sempre estiver olhando pra um só A única coisa que vai mudar é que Vai ficar mais rápido Mano, ele conseguiu defender Ele conseguiu defender aquele ataque Ele recebeu de volta Ele usou a habilidade Ficou rápido Devolveram pra ele E ele tomou Vixe, galera Eu não dou essa sorte de conseguir uma kill fácil assim Só de vez em quando Só de vez em quando, né? Mas eu queria conseguir mais Olha lá Mandei nele Vamos ver se eu dou sorte Não, aquele ali não tá ausente, não Tem uns que fica paradão Olha lá, ó Estamos quase na final, hein? Quase no standoff Beleza E ela vai ficando rápida, ó Aí, ó Mirei naquele, ó Mirei naquele agora Agora naquele Olha lá, ó Isso vai enganando, ó Ó Tá ficando rápido Ó Ah, aí eu ia tentar fazer um negócio bacana Ia tentar pular e bater Pra fazer eles perderem A visão do que eu ia fazer de estratégia, sabe? Mas quase, galera Quase cheguei na final Cheguei na semifinal já, né? Aí, ó Consegui um dinheirinho O mínimo aqui é 80 Aí tem as premium crates aqui Que é 100 bubux Mas por enquanto não Ainda não Eu preciso ficar mais viciado Gostar do jogo Mais pra daí eu começar a gastar uns bubux Aí tem o pro server Que se você tiver Mais 50 vitórias Você pode ir pros pros, né? Nossa, deve ser uma galera muito viciada Eu tô aqui com a minha única vitória E 4 kills Então, assim, né? Ainda tô humilde Ainda tô Na humildade Já lá Aqui é um lugar perigoso pra mim E é um lugar perigoso pra quem tá desatento Porque eu posso simplesmente, ó Ó Pegar desprevenido Olha lá E acertar alguém Tá Foi na direção de... Eu pensei que tinha sido eu Mas não foi isso Alguém ativou isso daí, tá? Deve ser a telecinese isso daí Tá muito na cara aqui, parece Mas acabou que foi na direção de outra pessoa Porque se tivesse vida na minha, ia tomar Nossa Ô, é uma pancada que faz um barulho seco Faz um bum Olha lá, vamos ver o que é que vai tomar O outro tá usando teleporte, eu acho Olha lá Ih Mais uma aqui, ô Vambora Se ficar muito próximo Vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque vai acelerando muito Olha lá Aquele ali tá esperto Tá paradinho Olha lá Vamos ver Se vai na minha direção, eu já defendo Nossa, cara Isso É ser bom Não vou negar, não Isso é ser muito bom Fazer isso Olha lá Lá nele, lá Vai Vai Mais um vaquio Cara, tem hora que você faz skill que nem eu acredito, galera Bora Nós dois, então Tá Ok Tomou Caramba, galera Três skill numa partida É bom demais Olha lá Bora Manda pra longe Tá, ó Tá ficando rápido Tá ficando rápido Ah Tem que cada vez clicar antes, né? É aquela coisa Sempre tem que clicar o máximo possível antes Vamos roletar aqui uma caixa pra ver se eu consigo uma espada dourada Eu vi que tem um machadão ali Eita, caramba Quase que eu consegui um Leviathan Se eu conseguisse o Leviathan Eu ia ficar feliz, hein? Eu ia ficar feliz E é só skin, né, galera? Isso daqui As espadas Parece que ela não Dá nenhum outro benefício Eu espero, né? Porque senão aí fica muito Pay to win, né? Se ficar com Mas é bonito, galera Esse daqui é muito bonito Tá custando 250 bubux Tô pensando ali, sabe? Eu tô... Será? Tô pensando em comprar isso daqui O Cybersight Limitado, né? Depois ela não vai ser mais possível Porque limitado é por tempo limitado Como o nome já diz Mas eu achei bem bacana Olha lá, ó Já começou comigo Beleza Pra vocês terem ideia Eu já me dava mal logo nesse primeiro Bem no comecinho, ó Olha, já pensou? Pega aquele ali? Nossa, se pega aquele do lado ali Eu não sei como ele ia se defender, não Ele ia ter que ser muito ágil Olha lá, ó Esses dois estão numa briga boa Ai, eu... Eu não tô numa briga boa Tomei Fui o primeiro a tomar pelo jeito Então vai ser uma questão de ficar atento, né? Treino de reflexos Porque senão você toma o uf Aí você é banido A única coisa triste É que eles poderiam colocar Uma forma de você expectar Sabe? A galera assim Cada player Eu acho que seria mais bacana Do que ficar só olhando aqui O que parece que eu tô aqui No Natural do Sassi, né? Olhando aqui de cima A galera lá na arena Eu acho que se pudesse expectar A pessoa ali Ver a batalha de perto Eu acho que ia ser bem bacana Mas é viciante, viu, galera? Dá pra entender Por que que tá bem popular o jogo Eu vi ele Com 200 mil pessoas simultâneas jogando Então é muita gente Pra um jogo novo Então ele tá realmente Bem popular Olha lá Vamos ver As missões que eu tenho, galera Fazer 10 kills Aí eu tenho que ganhar 5 solos Eu ganhei só uma E aí eu tenho que dar parry Em 120 vezes Na bola Que é Refletir, né? Isso é o parry E aí eu tô quase completando Alguns aqui, né? Aí tem um auto-complete Quests Bobux, né? Paga um Bobux aqui O que que será? Eu vou dar esse auto-complete O que que eu quero ver? O que que eu vou ganhar? O que que você ganha Quando você completa as missões? Tá É Você completou a quest Eu ganhei aqui algumas moedas Então Não vale muito a pena Porque Se você parar pra analisar Aqui, ó Mil É 100 Robux Mil moedas Então eu completei a missão Mas não vi muita coisa diferente não Mas o que que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui Mais caixa Porque agora por ter completado a missão Eu vou Consigo uma espada Dourada Ai, caramba Ô Não faça isso, né, jogo? O coração não aguenta Colocou ali no meio Eu queria isso aqui, ó Role X Cara, eu consegui um piruleibe, mano Um piruleibes aqui Um pirulito Vou botar no clássico Pronto Massive Lollipop Essas são as kits que eu tenho Esse daqui Você sabe de quem é esse machado Claro É dele Do Scanner O Scanner Agora tem um pirulito aqui, ó Quero ver Quero ver agora Se eu vou perder Com o pirulito Não tem outra Pode chegar até perto Meu reflexo tá até rápido Nossa Ai, mano O cara só explodiu Mano Que estouro É o pirulito É o pirulito Olha lá, ó Tá distraído, ó Ah, mano Não dá, galera Eu cliquei Mas aquela habilidade dele Confundi a minha cabeça Pena que eu não tenho mais dinheiro aqui Senão eu compro mais Eu tô pensando, galera Porque aqui vem umas coisas Tô pensativo ainda Tô pensativo É porque assim Eu gosto muito de Gastar em jogo Mas eu gosto de gastar Quando eu tô gostando muito Eu tenho medo de gastar E não jogar mais, sabe? Aí é assim Eu fico triste Eu gosto mais hoje em dia De gastar meus subux Onde realmente Eu quero mostrar Talvez se valha a pena Pra vocês Mas ao mesmo tempo Eu gosto de gastar Onde eu tô jogando muito, sabe? Mas assim Bem bacana Aqui, ó O David acabou de tomar um uf lá Tá felizão aqui Toda a galera aí Eu vou ficando por aqui Este é Blade Spawn Novo jogo popular Onde você joga uma queimada Com a sua espada E quanto mais você rebate Mais rápido fica E alguém é queimado E alguém é vitorioso É uma pena Que a minha primeira vitória Não tava sendo gravada Mas quem sabe No próximo vídeo Eu não consiga Então é isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo E falow